Corpo estrangeiro Imagina a sensação de estar em um país estranho, sozinho, sem dinheiro e sem conseguir se comunicar naquele idioma totalmente desconhecido. O primeiro sentimento de inadequação da pessoa trans surge logo cedo. Quando o sujeito desperta em uma sociedade binária e cisnormativa, então percebe-se estrangeiro dentro do próprio corpo. A transexualidade é tão antiga quanto a sexualidade humana, segundo relatos da mitologia greco-romana de fontes literárias e antropológicas, e estão presentes em todas as culturas e ao longo de toda a história. Não é um simples desejo de pertencer a um gênero diferente do que lhe foi designado no nascimento. É uma evidência. O sujeito tem um sexo divergente, seja oposto ou não binário. A primeira grande adversidade a enfrentar é a jornada interna do autoexílio, vivência que quase todo LGBT em algum momento da vida experimenta. O popular armário. E não se trata só da privação de existir plenamente por viver em desacordo com os paradigmas sociais estabelecidos, mas também da dificuldade de autoaceitação. Devido a pouca representatividade nas mídias e na sociedade em geral, muitas pessoas trans nem cogitam que o seu sonho é uma realidade possível. E quando finalmente encorajam-se a viver conforme suas essências, muitos são expulsos do seio familiar. Aí então começa a jornada migratória da pessoa trans, em busca de um lar e pertencimento. Ainda o desafio de sobreviver desamparado em uma sociedade que ele enxerga como um subtipo de ser humano. A escassez de oportunidades no mercado de trabalho por conta do preconceito tende a guiá-los para um caminho de prostituição e abusos. De acordo com a estimativa levantada pela ANTRA, cerca de 90% das pessoas trans no Brasil recorrem ao sexo como profissão. Apenas 4% da população trans se encontra em empregos formais e 6% estão em atividades informais e subempregos. Foram registrados 900 assassinatos de travestis e transgêneros no Brasil entre 2008 e 2016, quase metade de um total global. Com menos de 3% da população mundial, o Brasil responde por quase 50% dos homicídios de pessoas trans em todo o mundo. Verdadeira definição de paradoxo, já que o Brasil é o país que mais consome pornografia trans no planeta. A fetichização e a hipersexualização dos corpos trans, em oposição aos dados alarmantes de violência, revelam a contradição entre fascínio e repulsa, causados por essa repressão de sentimentos e desejos, provocando ódio pelo objeto de cobiça. E como se não bastasse, ainda é preciso lidar com o preconceito dentro da própria comunidade LGBT, muitas vezes centrada na genital, e que com frequência anula a existência das identidades de gênero diversas e invalidam corpos trans como corpos possíveis. O Brasil tem uma dívida histórica com as pessoas trans, desde o período da ditadura militar, época em que eram proibidos de adequar seus corpos por impedimento da justiça, que considerava os genitais dos indivíduos, bem físico, tutelado pelo Estado, inalienável e irrenunciável. A proibição ficou marcada, na época, pela prisão do médico Roberto Farina, que realizou a primeira cirurgia de adequação de gênero do país, em 1971. Cinco anos após o procedimento, o Ministério Público de São Paulo descobriu o caso, denunciou Farina por lesão corporal gravíssima e considerou Valdirene vítima, mesmo tendo sido operada por vontade própria. Só em 1997, o Conselho Federal de Medicina conseguiu aprovar a resolução em que afirma que cirurgia de transgenerização não constitui mais crime. Só em 2018, a OMS determinou que o transtorno de identidade de gênero não pode mais ser considerado doença pelo Código Internacional de Doenças. Pessoas trans resistem constantemente pelos direitos humanos mais básicos que qualquer pessoa cis desfruta. O direito de serem livres, o direito de não precisar lutar todos os dias pelas suas existências ou simplesmente poder olhar no espelho e sentir que seus corpos são seus próprios países.